Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 36 anos que o PSD, com maiorias absolutas, governa a região autónoma da Madeira. Há 36 anos que o PSD viola as mais elementares regras da democracia e procedimentos democráticos. Há 36 anos que o PSD governa com a reconhecida promiscuidade entre os interesses públicos e privados. Sempre, sempre existiu entre o PSD Nacional e o PSD Madeira um coloio para esconder esta realidade e impedir que se investigasse toda esta situação de incompetência governativa na região autónoma da Madeira e de prepotência do Governo Regional da Madeira. Porém, há que reconhecer, a Madeira está numa situação muito difícil. A Madeira tem necessidades urgentes de financiamento, de modo a fazer face aos compromissos assumidos. A dimensão das necessidades é grave, senhoras e senhores deputados, pois ascende a 127% do PIB regional, num valor de 6.500 milhões de euros. Isto sem ter em conta sequer as responsabilidades assumidas com as parcerias público-privadas, que ascende a 1.356 milhões de euros, fixando o total de responsabilidades financeiras em 7.856 milhões de euros, cerca de 154% do PIB regional. Esta situação é da exclusiva responsabilidade dos governos do PSD, que provocou a paralisia da economia e tende a implodir toda a dinâmica dos serviços públicos, como se tem observado nos últimos tempos pelas notícias que correm quer na região autónoma da Madeira, quer no país e até mesmo pela Europa. Com dívidas aos fornecedores, com as falências às empresas e com o crescimento exponencial gritante do desemprego. Acresce um sentimento geral de desconfiança no futuro. Recai o que faz com que retraia as decisões de investimento privado e reduz naturalmente o consumo na região autónoma da Madeira para níveis que vão nos levar a uma recessão económica profunda sem precedentes e, mais grave ainda, sem fim à vista. Mas é preciso clarificar que este problema da dívida assume proporções bastante mais graves se atendermos a que a economia da Madeira é uma economia insular, pequena e dependente do exterior. As receitas próprias da região autónoma correspondem somente a 57% das receitas totais da região. A situação presente tem origem numa política irresponsável, quer a nível social, quer a nível económico, quer a nível financeiro. Não houve uma justa distribuição da riqueza. Hipotecaram o futuro das gerações vindoras e não geraram uma economia competitiva e independente do investimento público. Antes, pelo contrário, o setor público substituiu-se em muitos investimentos ao setor privado, asfixiando os empresários, os empresários independentes do regime que investiram os seus próprios recursos na região autónoma da Madeira. A presente situação resulta de políticas erradas, dos sucessivos e ininterruptos governos de Alberto São Jardim. Políticas essas que continuam a ter o beneplácito de Pedro Passos Coelho. E tudo isto, Srs. Deputados, está a ser feito sem o respeito pelo Parlamento da Madeira, sem o respeito pelas regras da democracia. Esconderam a realidade, esconderam premeditadamente as dívidas da região, assinaram a carta de intenções. Sem explicação dos respectivos fundamentos e como é que irão concretizar esse plano que está plasmado nessa dita carta de intenções. E foi assim, Srs. e Srs. Deputados, no segredo, nas costas dos portugueses, dos madeirenses, que o Sr. Primeiro-Ministro negociou as medidas que vão permitir a Alberto João Jardim continuar as suas políticas de sempre, esbenjar, subsidiar sem critérios e sem fiscalização e proteger os mesmos interesses de sempre de há 36 anos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o Governo do PSD-CDS há muitos meses que está a preparar o plano de resgate, mas ao contrário do que exigiram na oposição, para que fossem conhecidas as medidas e a verdade da austeridade ao então Governo do Partido Socialista, estão agora no poder a fazer precisamente o contrário do que exigiram então na oposição. É caso para desconfiar se, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro está mais preocupado com os interesses do PSD Madeira do que com os interesses dos cidadãos, vivam eles na região autónoma da Madeira ou noutra qualquer região do país. Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado, já passou o tempo. Sr. Presidente, o Governo... Nós temos, ao longo destes tempos, manifestado ao Governo uma vontade de participar ativamente num plano de futuro para a Madeira, que garantisse o pagamento das dívidas que nós contraímos, mas que também garantisse o crescimento económico e o emprego. O Sr. Primeiro-Ministro preferiu ignorar tudo isto para negociar, durante seis meses, num total secretismo com Alberto João Jardim, o plano que ainda hoje ninguém conhece os seus pormenores. Sim, nós queremos a solidariedade do Governo da República para com os madeirenses que sofrem, mas também a dureza e a condenação das políticas que trouxeram a Madeira a esta falência. É bom lembrar ao Governo do PSD e do CDS que esta situação foi alimentada com o recurso a financiamento externo sem acautular devidamente a sua sustentabilidade. Tem que terminar, Sr. Presidente. Paralelamente a esta situação nós temos um conjunto de engenharias financeiras que foram feitas de validade de legitimidade discutivas que não foram certamente equacionadas neste plano. Para terminar, perante tudo isto, há um caminho. Romper com o passado, traçar um percurso de responsabilidade, de rigor e de transparência nas orientações do Governo Regional da Madeira. Retura essa, que o Governo da República não demonstrou querer fazer ou avaliar pelo processo que redondou em torno deste acordo ontem assumido à porta fechada na residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.